Vamos jogar sério, sem brincadeira, sem nha-nha-nha. Essa camisa é sua, caroço. Catimba, vai devagarzinho, hein? Eu quero mais seriedade, hein? Teixeira, você precisa ver um garoto aí. O cara é muito bom de bola. Você precisa ver ele. Como é o nome dele? É Ronaldinho. Ronaldinho. Você é o nome de jogador de futebol? Você precisa dar uma chance pra ele. Ele é muito bom. Tá bom. Vai, Ronaldinho. Introducing Santel Active. Remember this name. It's destined for fame.